O escândalo de espionagem Prisma relançou a ideia de uma agência europeia de segurança similar à americana. Ao lado dos satélites e dos drones, poderia a agência reforçar o esforço europeu de uma política comum de segurança e defesa? Estarão os líderes europeus dispostos a juntar recursos, dinheiro e segredos para a construir? Ou será esta apenas mais uma burocracia de Bruxelas? Estará a Agência Europeia de Ação Externa já a fazer espionagem? Ou estará na altura de investirmos nisto e garantir uma segurança comum à Europa? Bem-vindos ao The Network, aqui discutimos os temas mais quentes dos clubes especialistas. Ligados a esta edição, temos no Parlamento Europeu o Sérgio Carrera, investigador e responsável pelo Programa dos Assuntos Internos e Justiça do Centro de Estudos para as Políticas Europeias, o CEPS. Também Sophie Entveld, vice-presidente da Comissão do Parlamento Europeu para os Direitos, Sevis, Justiça e Assuntos Internos. Ela é a porta-voz dos Serviços de Inteligência e Vigilância da União Europeia para a Aliança para a Europa de Liberais e Democratas, o ALDE. E em Copenhaga, temos Taria Kronberg, também do Parlamento Europeu e membro do Grupo Verdes e Aliança Livre Europeia. Obrigado por estarem connosco. Vamos já para a primeira pergunta, a começar pelo Sérgio. Precisamos realmente de uma Agência de Segurança Europeia como contrapeso aos serviços secretos americanos, como defende a Madame Redding? Para mim, não me parece uma solução viável. O que me parece necessário nas relações unilaterais são normas comuns e um modelo a delimitar o que é legítimo e o que não é em relação ao recurso ou à espionagem dentro da União Europeia, o que de momento não existe, o que já existe a um par de agências a nível europeu, como a Europol ou a INSEAN, e o que precisamos é de uma maior supervisão destas duas. O que pensa? Precisamos deste tipo de serviços de segurança comuns? A agência poderia vir a resumir-se a uma parte da política europeia de segurança e relações externas. Já existe, porém, uma espécie de embrião de uma agência de segurança. Chama-se INSEAN. É o Centro de Análise de Informação da União Europeia. Não era algo previsto no Tratado de Lisboa, por isso falta-lhe uma base jurídica e, como tal, não tem ainda qualquer supervisão. Isso é para ser formalizado, que seja dentro da lei. Então, Toria, acha isto necessário ou é preciso mais transparência em tudo isto? Acho que faz falta uma discussão sobre essa agência de segurança europeia e sobre o equilíbrio entre segurança e privacidade na Europa. Estamos num sítio diferente dos Estados Unidos. Para eles, a segurança é a prioridade. Aqui, penso que o equilíbrio entre segurança e privacidade deve ser discutido. Precisamos de ter opiniões e critérios comuns. Segundo um deputado europeu-britânico, o apelo para uma agência de segurança europeia revela as perigosas ambições da União Europeia. Isto diz o deputado Jeffrey Van Horden. E ele acrescenta, a União não tem nada de se meter nas questões da defesa e segurança. Sérgio, o que pensa disto? A União Europeia já está a ter um papel na segurança interna e externa. O que é absolutamente necessário é que mantenham os valores e princípios, em especial os democráticos e os direitos humanos, quando é confrontada com este tipo de comentários. Sim, mas algumas pessoas questionam. Se a Europa tivesse tido mais informação, mais informação secreta, durante a Guerra dos Balcãs ou a Guerra do Golfo, talvez as coisas tivessem sido diferentes. O que pensa, Sophie? O que você acha, Sophie? É difícil responder em retrospectiva. Mas se vamos investir forte na política de segurança interna e externa, então penso que isto seria parte disso. Por acaso, até acho engraçado ser um conservador britânico ou por sair. Isto porque o Reino Unido tem sido um dos membros a pressionar mais para que se crie uma política comum, segurança e vigilância. Mas há um problema da soberania nacional e parece que os 28 não estão todos de acordo nisto. O que pensa, Tarya? Em primeiro lugar, a política comum de defesa e segurança ficou estabelecida pelo Tratado de Lisboa e basicamente é a visão dos 28. A questão é saber quais são os problemas abrangidos pela política comum de defesa e segurança. Para a estratégia de segurança europeia, o terrorismo é uma das maiores ameaças. Precisamos de lidar com esse problema de forma mais séria e perceber qual é o entendimento comum europeu sobre o terrorismo. Isto talvez vá ser abordado pelos líderes europeus na cimeira deste mês. Vão haver conversas sobre isso, certamente. Não acha que esses problemas devem fazer parte das conversações? Absolutamente. Estas conversações têm de incluir os problemas da justiça e da administração interna. Os critérios comuns da proteção de dados são absolutamente necessários antes de entrarmos no debate sobre segurança externa. E voltando às perguntas anteriores, ter mais informação nem sempre é a resposta. Mais serviços secretos nem sempre é a solução. Mais eficaz para os desafios que se colocam à Europa e a outros países. O que nós precisamos mesmo é de voltar à democracia e aos Estados de direito. É isso que está em jogo. Muito bem. Sophie, como é que se cria uma agência de defesa europeia que não seja apenas mais um Big Brother? O problema é que já existe algo assim, mas não sabemos bem o que faz ao certo. Sabemos também que alguns serviços secretos nacionais estão a trabalhar em conjunto, mas não sabemos em quê. Está a dizer-nos então que o Parlamento Europeu gostava de saber mais? Por acaso, sim, penso que esta agência embrionária deve oficializar-se e ficar sujeita ao devido escrutínio democrático. Dessa forma, poderíamos saber o que se passa lá dentro. Porque não é por criarmos uma agência que vamos criar um Big Brother, mas sim por deixarmos esta situação pouco clara em que estamos e que não é supervisionada. O que pensa deste papel de Big Brother? Na minha opinião, já estamos a caminho de uma sociedade sob controle. Por isso, parece-me importante discutir o equilíbrio entre segurança e privacidade. Nós precisamos, sem dúvida, de serviços de inteligência que sejam inteligentes. Seja qual for a solução, tem de ser transparente e aberta para que haja uma supervisão democrática. Não lhe parece que o diabo está aqui à espreita? São governos diferentes, histórias e tradições distintas entre os 28 Estados-membros. Como é que eles vão conseguir unir e assumir que este é o tipo de serviços de segurança que são necessários para que não se invada a privacidade das pessoas na Europa? Essa é uma questão central. Será, de facto, desejável a cooperação dos vários serviços secretos? Há tantas questões em aberto. Por exemplo, a proteção de dados ou as verificações. Que equilíbrio haverá com os serviços de segurança nacionais? Antes de lançarmos este ambicioso projeto e a política comum de segurança, devemos resolver, sim, os dilemas que se colocam aos atuais Estados-membros. Não pode ser isto uma armadilha? Não se deveria superar isto de alguma forma? Caso contrário, a Europa vai manter-se refém ou dependente dos serviços secretos americanos? Concordo com o Sr. Carreira num aspecto. A supervisão democrática das agências de segurança nacionais falhou e esse aspecto tem de ser reforçado. Vemos, no entanto, que já existe considerável cooperação a nível internacional e a nível europeu também. Mas isso acontece porque não existe qualquer base legal, porque nós fingimos que estes serviços não existem e não há supervisão democrática. Pensa que esta cooperação deve manter-se apenas entre nações e não a nível europeu? Não, penso que é importante. Existe a cooperação internacional e existe o Serviço Europeu de Ação Externa. Sou da opinião que deve ser supervisionado de perto. E precisamos da cooperação da União Europeia. O facto de os 28 Estados-membros terem diferentes opiniões não é argumento para que não se proceda assim. É preciso que os 28 conversem e encontrem uma base legal comum. Deveria então haver mais supervisão no Parlamento Europeu, como acontece, por exemplo, a nível nacional? Sim, penso que seria muito importante que o Parlamento criasse uma comissão permanente a supervisionar o trabalho que os organismos de segurança dos Estados-membros estão a fazer e também a verificar a cooperação deles com as agências europeias, como o Europol ou o INSENO. Há uma brecha na supervisão que deve ser resolvida e o Parlamento Europeu está numa posição em que deve assumir, ao lado dos governos nacionais, um papel único nesta questão. Sophie, pensa que deveria haver mais supervisão parlamentar? Sim, em último caso, se vier a existir uma agência de segurança europeia, então terá de haver um papel a desempenhar pelo Parlamento Europeu na supervisão. Mas vamos precisar de novos poderes, porque, por exemplo, neste momento estamos a conduzir uma investigação através da vigilância de massas e temos muito poucos meios, por isso vai ser-nos muito difícil descobrir a verdade. Última pergunta. Pensa que a Europa está preparada para reescrever o Tratado de Lisboa e incluir a agência de segurança? Penso que antes deveria haver uma discussão sobre liberdade civil. Para mim, o Parlamento deveria ter mais a dizer sobre o tema. Tario, eu quero agradecer a todos os nossos convidados, Sergio Carrera, Sofie Intveld e Tario Kronberg. Eu sou o Kronberg, e até a próxima vez, por ter se conectar com o The Network.